Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético eu falo sobre vários assuntos, entre eles câmera de ação, microfones. E eu estava curioso para testar o meu BY-M1 original, tá? Esse aqui é original, falsificado, tem que gostar dali. No filme Palmer 2, esse aqui é o filme Palmer 2, não é o Pro. Se tiver que comprar desse, compre o Pro, porque segundo um vídeo que eu vi, eles resolveram o problema do desincronismo do áudio. E vocês vão ver agora que tem um momento que eu estou falando, se eu escuto o som da minha voz e minha boca nem mexe, desincronismo, tá? É horrível isso. Outro detalhe, André, você usou algum tipo de filtro no áudio que nós estamos ouvindo? Só um, o compressor, para aumentar o som. Estava baixinho? Não, não estava baixinho não, mas eu comprei o compressor para ficar. Eu sempre gosto de usar o compressor. Não usei filtro anti-buído, porque esse equipamento já tem filtro anti-buído. Você percebe que ele já limpa o som. Então, só usei isso para aumentar o volume, mas nada, tá? Então você vai ver que ele está desincronizado, problema desse equipamento. Eu usei o compressor e ele dá uns engasgos na imagem. Está filmado em 2.7K e 60 quadros. Aí faz assim, conforme eu vou fazendo assim, lisinho, ele dá uns engasgos. Eu já notei isso nesse equipamento, coisa que não acontece no Osmo Pocket. Vamos ao vídeo aí. Bom, vamos lá. Vamos ver agora, só de curiosidade. Aí sei que tem uns cacoetezinhos nessa câmera. Mas está ventando, estou curioso. Nossa, e como está ventando aqui. Deve estar fazendo barulho no microfone. Estou segurando aqui. Estou filmando em 2.7K a 60fps. Porque é a configuração que não entorta muito a imagem. Nossa, está ventando legal, gente. Ventando legal. Aqui vai pegar o vento. Bom, o vento é no microfone, né? Eu botei ele por dentro da minha... Vou virar para mim agora. Botei ele por dentro da minha camisa. Aí eu tive que afastar o fio. Aqui, ó. Botei por dentro da minha camisa aqui. Fica só o fio, né? O fio pendurado aqui, né? Chama um pouquinho a atenção, né? Mas ninguém vê assim na hora muita coisa não. Vamos lá, passar para frente. O que eu gosto é desse botãozinho daqui. Esse botãozinho de clicar aqui, passar para frente é legal. Fio tem sobrando, né? Fio tem sobrando, né? Fio tem sobrando, estou com... Opa, estou com um boia. A gente acaba chamando um pouquinho a atenção, mas... Nem tanto bom. Opa, ó. Tá vendo? Ó, ficou. Estava olhando para... De vez em quando esses equipamentos fazem isso. Eles dão um tilt e eles arreiam. A vantagem... Opa. A vantagem é a estabilização. Eu posso virar aqui na mão. Eu sei que tem um objeto aqui que eu quero mostrar para vocês e vou falando. Caramba, que movimento está hoje aqui, gente. É bom que vai fazer um teste de microfone. Porque o filme... Nossa! Porque o filme Palmer... Ewa, que barulheira. O filme Palmer, ele tem supressor de ruído. Interessante. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Pelos testes que eu fiz em casa, parece que está bom. Eu tinha que... Ih, caramba. Caramba, inauguração aí. Caramba, que engarrafamento. Para ter uma ideia, aí lá por cima eu vou voltar. Só para ter uma ideia, eu estava curioso. Colégio da Prata. É aqui que eu estudei e conheci a minha... A minha esposa, né? Minha falecida esposa agora. Aí eu tinha que estar aqui disfarçado com o fone no ouvido. Para a pessoa pensar que eu estou com o raidinho na mão. Vamos virar aqui. Só para fazer um teste. Com o jeito que está ventando. Ai! Do jeito que está ventando aqui. Eu detectei, gente, que esse boia, ele realmente tem um timbre, né? Mais bonito. Eu creio que na semana que vem, o novo boia que eu comprei, que é o que sem bateria, e segundo eles, tem o microfone aperfeiçoado. Vamos ver, né? Só para chegar a gente vai ver. É, está voltando o uso da máscara. Poxinho. A paracinha que eu já passei ali muitas vezes. Opa! O calboné está ventando para caramba. Bom, aí o vento já não é culpa do equipamento, né? Aí o microfone que já está com a espuma e dentro da minha camisa. Talvez eu não esteja segurando porque ele, em vez de estar lá dentro, eu coloquei ele na parte de cima. É, aqui, ó. É, aqui, ó. O capaz está pegando o vento. Eu coloquei ele na parte de cima. Aqui, ó. Acho que dá para ver aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei ele na parte de cima. O capaz do vento está entrando por cima da camisa. Aí já viu. E aí, caramba, como está ventando, gente. Bom, segundo o fabricante, o FIMI Palmer 2 Pro, né? Eles trocaram o chip de áudio. Ó a obra ali. Eles trocaram o chip de áudio. E por terem trocado o chip de áudio... É, tá a obra ali. Tá indo. Fica imaginando, né? Tá tudo super faturado, gente. Depois eu conto essa história melhor. Mas, o que eu estava dizendo? Então, segundo o fabricante, o FIMI Palmer 2 Pro. Esse aqui é o 2, só que não é o Pro. Né? Ele resolveu o problema de sincronismo com o chip melhor. E o sensor agora, que é um sensor Sony. Se bem que algum colega disse que esse daqui também seria Sony, mas não achei indicação disso, não. E a qualidade, a qualidade desse aqui à noite não é de sensor Sony. Então, acredito que o novo, sim, está com sensor Sony. Bom, gente. Então, é isso aqui. Parando aqui, estamos já chegando em casa. E vamos ver como é que ficou essa gravação. Vou postar para vocês, né? Vou ver também na hora. Mas vou postar assim mesmo, hein? Sem tratamento de áudio. Talvez um pouquinho mais alto. E aí, o que é que você achou? Eu gostei muito da qualidade do áudio. Gostei. Ele tem um timbre realmente muito bonito, o boia. Botei ele aqui. Tem o fita cumprido. Botei o resto do fita no bolso. Fui segurando assim e fui filmando. Ainda saiu o barulhinho do vento, às vezes, que ele estava aqui em cima. Eu ia ter colocado na camisa aqui embaixo, né? O vento estava fazendo assim. Mas como o boia tem aquela espuminha, ficou muito bom. Eu gostei. Não sei você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto